O juiz Sérgio Moro vindo aqui para a Câmara dos Deputados Precisa de muita segurança, como vocês podem ver Simplesmente porque ele faz o seu trabalho É impressionante como nesse país, infelizmente, aqueles que verdadeiramente trabalham Precisam estar cercados de segurança, como é o caso do juiz Sérgio Moro Parabéns, Sérgio Moro! O povo de bem agradece o seu trabalho Parabéns! O povo de bem agradece o seu trabalho O povo de bem agradece o seu trabalho